Música 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 Dá pra levar na paletada de partido alto também, que foi a que eu fiz a versão anterior, né? Mas aqui, como eu comecei fazendo a repicada... Aí eu resolvi seguir a música inteira assim também, tá? Então só pra quem vai ver esse vídeo depois no YouTube, ó... Eu tô fazendo esse Fá com sexta, e esse Fá com sexta aqui, ó... Tipo um Ré menor aqui, ó, só que sem o dedinho embaixo. E aí eu aproveito que eu tô tocando essa nota duas vezes duplicada, ganho uma sonoridade diferente. Música Guardem essa rítmica. Música Essa é a primeira dica, tá? A outra dica eu vou passar é quando eu faço esse acorde aqui, ó... Si bemol menor, lá no meio da música. Que ele faz a preparação... Música Que ele desce o Ré menor, esse cromatismo aqui, ó... Ré bemol menor e Dó menor. E aí eu faço o Fá com sétima, aí vem pra esse acorde aqui, ó... Si bemol, si bemol menor, mi bemol com sétima, Lá menor, Ré com sétima, blá 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 blá... Aí vem pro Fá, aí prepara, agora... Si bemol... Música Música Quando vem pra esse acorde aqui, ó... Eu não faço ele completo, eu faço ele desse jeito... Deixa o dedinho livre pra tocar nessa cordinha aqui, ó... Quem tiver paciência, eu vou deixar o link na descrição do vídeo depois... Dessa versão que eu tô tocando aqui... Pra vocês ouvirem essa gracinha que eu acho que o Sombrinha faz... Música Que ele vem aqui, ó... Música 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 De novo... Música Música Então saquem como é que funciona essa rítmica... Música 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 As pessoas geralmente não fazem esse ré com sétima, fazem o dó com sétima... Mas na verdade é um ré com sétima... Mas na verdade é um ré com sétima nessa parte... Tá? Então essa é a última dica que eu dou... Beleza? Música 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 Música